Oi gente, aqui é a Laura da Storytips e no vídeo de hoje eu vim trazer um vlog de rotina pra vocês. Então, quem me segue lá no Instagram, arroba a Storytips, sabe que eu mudei de curso, mudei de opção, eu vou cursar Biomedicina agora, e expliquei tudo lá no meu Instagram, também está chamado Curso, então vão assistir. Mas isso significa que eu agora estou de férias, porque eu já passei, eu já estou até matriculada na faculdade, e as minhas aulas eu conheço em agosto. Então, agora como primeiras minhas férias, o que eu quero fazer é organizar o meu quarto. Não sei vocês, mas quando começam as minhas férias, eu gosto de começar organizando tudo, pra ter tudo organizado, e tentar manter organizado, né? Mas eu sei que vocês também sempre querem ver o meu guarda-roupa, vocês sempre me pedem, e é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu também vou dar algumas dicas de organização pra vocês. Então, gente, esse aqui é o meu guarda-roupa, olha, é um espelho, como você dá pra perceber, tem roupa jogada em todo lugar do meu quarto. Mas esse aqui é o meu guarda-roupa, e eu vou começar por esse lado aqui, que é o lado que tem sapato e casal. Que é o lado que precisa de mais limpeza do que a organização. Mas eu vou começar por aí. E a minha primeira dica é, façam alguma coisa enquanto vocês arrumam. O que isso quer dizer? Assistam série, assistam filme, coloquem uma música, que o tempo vai passar muito mais rápido. E eu vou assistir uma série. Então, gente, eu vou assistir a série Good Girls, que eu tô assistindo, que eu tô na segunda temporada. Mas aí eu vou assistir em dia um ano, porque o tempo passa mais rápido, sabe? E outra dica também é, já peguem tudo que vocês precisam antes de começar. E façam por partes. Terceira dica já. Eu vou começar da estante de baixo, e eu vou subindo, aí no final eu faço os casacos. E é isso que eu vou fazer agora. Gente, eu só quero falar que eu gosto de limpar com álcool em gel, porque eu acho que fica com cheiro de limpeza, sabe? E eu deixei todos os sapatos aqui da primeira rotina, e agora eu só vou limpar e fazer isso com todas elas. Sim. Então, gente, já acabei, olha só como é que ficou. Fui o mais organizado que eu consegui, porque eu tenho muito tênis, é outro vício meu. Mas agora eu vou pra parte chata, que é a parte dos casacos e das roupas em geral, que é um do outro lado. Mas é isso que eu vou fazer agora. Olha só, olha só. Prontinho, gente. Prontinho, gente, eu acabei esse lado ali, eu vou vim pra esse lado, aqui. Que pra mim é o lado que tá mais incomodando, porque eu não sei colocar mais nada de tão bagunçado que ele tá. Pra algumas pessoas, mas não tá tão bagunçado, mas não tá muito bagunçado. E eu vou fazer igual do outro lado, por pratinha, e as cavetas eu não vou mexer, porque as cavetas tão aceitadas. É isso que eu vou fazer agora. Então, gente, eu acabei. Eu acho que eu tomarei só uns 15 minutos, mas tá tudo arrumado, ó. Vou mostrar de perto. E eu também tenho agora de roupa pra lavar. Tá vendo aqui o espaço que eu vou deixar a minha câmera, porque ela tá, como eu tô gravando com ela agora, né? Mas olha só, aí tem bastante coisa pra lavar. E eu tenho coisa pra dobrar também, que eu vou pôr no guarda-roupa da minha mãe. Porque a gente divide todas as roupas, a gente usa o mesmo tamanho. Aí tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Menos sapatos, que ela usa um tamanho menor que o meu. Mas é isso. Eu decidi encerrar o vlog por aqui, porque agora é de manhã. Eu só vou acabar vendo série e depois eu vou fazer o almoço pra minha família, porque... Como meus pais estão trabalhando e minha irmã tá na escola, eu sempre faço almoço. Mas é isso que eu vou fazer agora. Nada de divertido, então eu vou deixar só essa parte de organização do quarto mesmo. E porque o resto do meu quarto tá organizado, então eu não preciso nem organizar. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem que vídeos que vocês querem ver agora que eu tô de férias. Eu quero gravar um monte pra vocês. E é isso, gente. Obrigada por assistir e até a próxima.